fala gás é sem ser na área e nós vamos agora mostrar que os nossos resultados né pessoal no servidor aqui se matando porque apareceu a eto ea lucor a gente perdeu a lucor velho pelo amor esse aqui faz aqui pareceu mano eu perdi velho fui nossa vacilei demais é mas beleza é isso aqui é então pessoal é esse aqui vai ser o vídeo pré-tier list porque eu na verdade gravei o vídeo da lista e cheguei a gravar é com as top 20 tá as primeiras é mas eu não estava com o microfone na mão e aí não deu muito certo né porque o som ficou ruim e tal eu não tive tempo de gravar de novo ontem então eu devo gravar hoje ainda tá esse vídeo hoje amanhã mas vou lançar pra vocês e aí eu vou aproveitar para fazer o lançamento dos resultados né que a proposta é pegar top 1 nos servidores todos que eu entrei e nós fizemos isso tá no plaza recentemente eu peguei o levy ackerman e passei o pipoco na instância 1 tá na instância 2 vai ser mais difícil porque game mode 2 mas na instância a gente começou do zero o pipoco já tinha todas as medalhas e tal copiou nosso desaboliste e consegui passar o cara né tem uma galera do servidor que tá jogando aqui com a gente o cop que eu o meu filhote mk e o trizer e o aiano são do nosso servidor que é gratis tá e a gente tá dominando o plaza aí chegando no topo todo mundo é e os outros servidores que eu peguei top 1 também esse aqui é um servidor gringo que eu demorei para pegar passar esse cara aqui mas assim são servidores que o pessoal não joga então nem contei tanto tá esse servidor aqui ninguém jogava direito reino da perdição que é um servidor brasileiro ninguém joga direito demorei para passar o primeiro cara porque eu tava com muito azar aqui gente tava com muito azar passei uma semana inteira sem rolar nada 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 mas passei o cara não joga né assim que eu peguei top 1 eu saí desses três aqui mas o plaza eu permaneço jogando tá achei divertidinho inclusive quando vocês falam de para entrar em algum servidor eu recomendo plaza também e quem sabe no próximo no próximo reset do animes café eu volto lá mas lá eu acho que eu não consigo pegar top 1 não os caras jogam muito lá eu acho que ficar top 1 no plaza para mim seria sonho de consumo eita no no café seria sonho de consumo porque os caras são bom tá e aí eu vou assistir também violet evergarden violet evergarden porque eu não assisti ainda como é que eu vou opinar sobre a wife se eu não assisti o link dela né então eu vou assistir violet evergarden e tentar gravar o tier list das top 20 até hoje ou amanhã e aí a gente vai continuando tá é até chegar no top 100 que a proposta é fazer o top 100 inteiro beleza então é isso tamo junto é ver a galera aqui guerreando aqui pelas waifus então tudo certo né faz parte mudar é para ter aquela sensação de você é meu amigo mas na hora que vem a wish não é ninguém amigo de ninguém então é assim que é beleza tamo junto galera e vamos vamos pro topo todo mundo beleza